Será que o clima entre Vanessa e Graciele é tenso? Durante o Rock in Rio, Vanessa soltou um comentário inesperado sobre sua nova irmãzinha, e a internet já está comentando. No segundo dia do Rock in Rio, Vanessa Camargo foi abordada para falar sobre a chegada da filha de Zezé de Camargo com Graciele Lacerda, a pequena Clara. A resposta dela, cheia de carinho, surpreendeu muita gente. Ela comentou que está ansiosa pela chegada da irmã mais nova, mas soltou uma observação que chamou a atenção, muito diferente. Será que isso tem algum significado mais profundo? Antes de contar todo esse babado pra você, se você é nova aqui no canal seja muito bem-vinda e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo dos famosos. Durante o Rock in Rio, Vanessa mostrou que apesar de toda a história familiar, está com o coração aberto para a chegada de Clara, filha de Zezé e Graciele. Ela disse estar na expectativa pelo nascimento da irmãzinha, mas o comentário, muito diferente, levantou algumas suspeitas entre os fãs. Será que Vanessa vê essa chegada de uma forma um pouco diferente do que aparenta? A gente sabe que a relação entre Vanessa e Graciele já teve altos e baixos, mas tudo indica que ela está pronta para abraçar essa nova fase na vida familiar. Situação bem polêmica, né? E aí? O que você achou das declarações da Vanessa Camargo? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!